Mais um pomo, é outro gol de placa, né? Equipe do Toro Tático Ostensivo Rodoviário prendeu um homem transportando maconha e skank na rodovia Orlando Qualhato, em Santa Cruz do Rio Pardo. Vamos lá, Juninho, bater um papo com o Fernando Garcia aqui. Esse tá inteirado de todos os assuntos e muito mais pra trazer detalhes dessa informação. Já que hoje nós estamos falando de esporte, gol de placa pra cá, ponto pra lá. Esse foi mais um, né? Fernando Garcia. Com certeza, Collin, uma grande quantidade de maconha e skank, né? Que a maconha modificada foram tirados de circulação. Ontem, em 9 horas da noite, ali em Santa Cruz do Rio Pardo, a polícia, através do Tático Ostensivo Rodoviário, que é a equipe especial deles, eles deram um sinal de parada pra esse Fiat Uno. O motorista parou, mas estava bastante nervoso. Eis que a polícia fez a revista minuciosa e conseguiu localizar em compartimentos secretos uma grande quantidade de maconha. Eu tô falando de 74 pacotes de maconha e 39 pacotes de skank. O skank é a maconha modificada geneticamente. Ele tem até 20% a mais do princípio ativo. E por isso também ele é mais caro, é valorizado nesse mercado negro da droga. Totalizando aí, Collin, nesta apreensão, cerca de 32,5 kg de maconha e 9,3 kg de skank. Foi dada a voz de prisão. A droga foi apreendida. Este homem já está preso na cadeia de São Pedro do Tuvo, aguardando outras decisões da justiça. E aí